E Hermes, esse é o milho que está mais ou menos com uns 40 dias de plantado e eu vou começar a passar o óleo do Nimbrasil agora, entendeu? Está bonito, mas eu preciso de melhorar porque está ficando muito complicado para passar o veneno, porque ele está muito grande e eu preciso de melhorar a questão de eu fazer o tratamento para nessa época que estiver desse tamanho aqui, você não está sofrendo mais com veneno e não ser um veneno natural, esse seu eu estou querendo que seja um veneno natural muito bom a mangueira está no pé dele ali, está moiando, eu estou passando o veneno e ela está moiando, a terra moiada aí, olha os pés dele aí, entendeu? Vou entrar no meio aqui para você ver e vou mandar um vídeo para você, eu passando o veneno nele e você vai ver se está bom Vou entrar no meio da lavoura aqui agora, entendeu? Olha aí, olha, esse milho está mais ou menos com 40 dias de plantado Olha a mangueira aí, está moiando, eu estou passando o veneno e ela está moiando, entendeu? Então está muito bom Vou dar uma pausinha aqui que eu vou ali passar o veneno para você ver Pausei, aqui olha, olha a rua chegando aí, entendeu? Aí quando as coisas estão muito calor, aí tem uma garrafinha aqui com um tererê para a gente tomar E aqui é o pasto do lado, entendeu? Olha a pastagem minha aí, que nós queremos virar tudo em prantil também, mas nós temos que ver a solução do problema Falou, Hermes Isso, agora eu vou ali passar o veneno na rua Falou, agora eu vou ali passar o veneno na rua Falou, agora eu vou ali passar o veneno na rua Falou, agora eu vou ali passar o veneno na rua Falou, agora eu vou ali passar o veneno na rua Falou, meus anxious e轟 felt assim Falou, meus anxious e轟気 Falou, meus anxious e volt�上 a fazer o veneno na rua